bom dia bom dia bom dia vamos agora mais atrás um conteúdo com vocês aí galerinha acompanha a gente aí ó falei cartão tá aqui para tirar o anzal da boca da bruta e nós vamos de canoa agora vai eu o William e Luciano o William vocês conhecem já é o preto então tá aqui a canoa hoje mostra aí já estamos preparados aqui agora só chegar lá para fazer um acampamento lá fazer um vou esquentar uma comida lá tá levando a comida pronta já na panela levando fogãozinho que hoje não é só volta à tarde galerinha acompanha esse vídeo aí nós vamos atrás dos bocudos aí galerinha bora para o vídeo galerinha acompanha aí de um joinha se inscreva no canal compartilhe com os amigos e gente tá atrás da câmera não falei bom dia lá que você é sem educação não sei não fala bom dia fala comigo seus meninos bom dia gente bora para pescaria em e hoje vai ser bom porque vai ser o dia todo vai ser muita coisa para vocês aí tomara que venha os brutos na ponta da linha e bora para pesca aí galerinha nós chegamos num ponto aqui ó mas nós demos dez lances aqui cada um e eu peguei uma traíra perdi e não deu certo não agora nós vamos mudar de ponto de novo qual lugar aqui o jeito que é ó olha que lugar bonita aqui ó eles chamam aqui de brejo brejão tem muito toco aqui ó é fazer esse buraco aí fácil o jeito que é aqui tem tempo para não ficar preso com a canoa vamos passar a frente ó a sua frente olha o tamanho do pau aí é gente existe vida mais barata mas não presta não vamos ver como vai estar aqui na redinha que o robão mas o preto colocou aqui pra mim deitar enquanto eles vão pescar eu tô esperando a água esquentar pra mim entrar nela pra mim pescar também diz o robão que é pra mim pescar só até no joelho mas aí se eles começam a pegar peixe eu aguento aí eu entro também gente eu tô aqui deitada tô filmando mas só quem falou que eu tô conseguindo ficar deitada porque eu olho pra cá ó tem mato aqui tem mato ali aí tem um negocinho lá na frente lá que tá parecendo a cabeça de um sucuri opa peraí deixa eu mostrar pra vocês lá lá na frente só que eu acho que é um toque dá um sucuri não eu sou medrosa né aí pode ficar também pra vocês verem um baita de um toque aqui eu tô debaixo não eu tô em cima de um tocão aqui ó morrendo de meio de cobre o robão tá lá na frente qualquer coisa eu grito esperando aqui ele pegar um peixe pra me vazar pra lá pra perto dele eu acho que até lá dá pra água dar uma esquentada e aí galerinha peixe nada até agora mas e aí como é que nós estamos aqui redinha pra deitar um pouquinho enquanto os peixes vem e o pessoal tá ali ó almoçando arrozinho com a carninha aqui um refrigerante enquanto nós descansamos dá um tempo pra até o peixe chegar que tava ventando muito então arroz vai pegar agora começou a esquentar agora a gente vai almoçar primeiro e depois a gente vai voltar lá pro meio do rio pra poder começar a pescar fazer um quilo né porque não pode comer e entrar na água aqui porque a água tá muito fria nós vamos almoçar agora aqui vamos esperar um pouquinho enquanto isso o vento para ó o bichinho caindo na minha comida e aí nós vamos voltar pra ativa galerinha acompanha aí vamos almoçar aqui já já nós tá de volta com vocês aí dê um joinha se inscreva no canal compartilha com as amigas que a Anu tá aqui esperando ó uma redinha pro Luciano dar uma deitada aí descansar o William tá ali enquanto isso nós vai pegando os bruto ali a hora que a gente quer sentar os bruto aí Luciano levanta pra filmar e pra pegar o dela também e o rubão tá sentado aonde hein gente será tem um banquinho aqui galerinha ó olha lá já deu almoçar sentado dentro do rio é esse aqui é o rubão que tá fazendo ó matando os camarão não os camarão tá dentro do balde aí os camarão tá dentro do balde aqui eu tô sentado no balde dos camarão só vocês vão refogado ali me acompanha grainho já já a gente tá de volta tchau até daqui a pouco os peixes juntam na comida que nós jogamos pra eles ó tem milhares e milhares desses peixinhos aqui pelo mundo inteiro ó se vocês souber que peixinho que é esse vocês falam nos comentários aí pra nós que peixe que é porque nós tá querendo descobrir olha o tanto tudo levino ó cadê a mãe mas o pai desses peixes tadinho deles sozinho olha 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 o tanto gente olha ali alguém aí sabe que peixe que é esse mas vou pôr mais pertinho aqui pra vocês verem olha a quantidade é muito peixe e tem pelo rio todo olha 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 aí galerinha primeiro olha o primeiro peixe do William ali que que é mostra aí William ele não tem dedo não não tadinho gente ele não tem dedo é o mãozinha né fi vai pra vida solta ele aí eu não tira aí ele morde fi não morde lógico que morde e a lenda é que sim enquanto não cai um trovão depois que ele morde ele não não sorta bora pro próximo aí galerinha tchau obrigado aí galerinha ó tucunaré igual essa essa pesca que a gente faz aqui a gente pesca muito tucunaré tucunaré é um peixe manhoso você dá o lance você não pode deixar a vara parada você tem que dar o lance e ir trazendo a vara devagarzinho igual o rubão tá fazendo ali ó é a gente tá pescando com camarão não com artificial artificial a gente não gosta muito não mas de vez em quando a gente pesca e aí o rubão deu o lance e vai trazendo devagarzinho aí só que tem que tomar cuidado com os tocos saiu aí o tucunaré pega mas pega com força mesmo principalmente quando é os brutos é mas é igual eu falei pro rubão um dia é do peixe e um dia é do pescador mas nós ainda vamos pegar mas nós ainda vamos pegar porque tá cedo ainda e bora lá né dar uns lança aqui pra ver se não é pesca será que é traíra? se for traíra é a bruta hein gente olha a cara do pescador ali olha a cara do pescador ali hã? tá mesmo? e é ela mesmo eu acho que é e ela vai pular hein se for ela vai pular gente o rubão pegou um peixe top ali agora nós estamos achando que é a traíra o trairão que o preto perdeu ontem se for é bruta hein é porque ele tá correndo pro lado vamos ver se o rubão vai dar conta de tirar mas eu acho que se fosse a traíra ele ia pular pra cima se for ela vai pular vai andando pra vai andando pro barranco mas na expectativa ver o peixe é nós estamos na expectativa querendo saber que peixe que é segura pra mim tucunaré tucunaré grande cucurute ó o rubão viu o peixe hein não é o trairão é um tucunaré é um tucunaré é um tucunaré de cucurute hã? é um tucunete veicinho dele hum eu deixei cansar eu deixei cansar aqui sem força se eu bandear aqui vai sair mas parece que ele nem tá bravo e? não tá? eu já fui entender olha lá olha a boquinha dele ai 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 que medo hã? pera ai não pula agora não a minha já tava lá dentro é um tucunete é um tucunete é um tucunete e um tucunete um tucunete sujeito e um tucunete e um tucunete é um tucunete eu não pula por que você quer dizer nem fala que tá na mão ainda não não tá na mão ainda agora tá na mão gente olha o tamanho nossa esse é top hein olha o cucurute dele gente olha o cucurute minha vara tá dentro da água mostra ai coisa linda menino é a lata olha aqui galera olha o tamanho da lata graças a Deus menino tava com medo de que ele tava lambizando mas conseguiu acertar um bichinho grude olha aqui para vocês verem galera olha aqui pesado olha aqui olha aqui ó 200 anos para passar de frente da câmera galera vamos para o próximo galerinha que está encostando agora vai estar aqui desde as cinco da manhã mas agora está encostando vamos para o próximo tá trazendo o pescão que peguei ali agora aí eu peguei e ele tá trazendo para mim olha ali ui que bonitinho não perde não não sei se eu vou eu te devolvo você me deve uma eu te devolvo tirar olha lá perdi ah não perdi perdi vai ô galerinha finalizando mais um vídeo com vocês aqui e obrigado vocês que acompanhou até o final então não se esqueça hein galerinha deixa aquele joinha compartilhe com os amigos galerinha e mais uma vez mais uma vez hoje nós finalizamos chegamos agora a pescaria estávamos guardando a canoa ali mas olha que precisa de hoje galerinha hoje eu peguei dois aqui mas o preto pegou ó o do preto ali ele pegou uma lapa galerinha só que eu não filmei a lapa dele não porque eu fiquei meio nervoso porque eu tinha perdido um bruto também deu para poder filmar mas graças a Deus nós pegamos esses dois mais bruto aqui ó vai dar aquele assado galerinha aquele frito então deu um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo e aí preto mostra o seu aqui de longe gente olha ele tá pequeno mas o bicho é bruto olha ele ó ó o tamanho 10 anos na frente da câmera mas o meu olha o tamanho e vou guardar tchau obrigado tchau pra galerinha aí preto tchau galerinha até o próximo vídeo tô batendo o recorde ainda hein tô batendo o recorde pegou o mais pesado é o mais grande eu tô antes também ficou todo animadinho o menino tadinho hoje também mais grande não e deixa eu contar uma história do preto para vocês o preto ele é do tipo que se ele pegasse uma piranha no lugar ele não saia do lugar não e depois o bom ensinou ele a pescar lá agora só pega os bruto é só os monstres só os cavalos tchau gente fica todo mundo com Deus obrigado até o e aí Obrigado.